Hora de rigoto aqui no programa e hoje é só notícia boa, né Carol? Exatamente, agora a gente vai estourar a boca do balão. Até porque o que era bom ficou melhor ainda, porque os preços estão arrasadores e assim, ó gente, dá pra fazer a prazo em seis vezes, pelo preço de desconto, né Carol? Isso, a gente tá dando um super desconto em todas as peças, tem peça a partir de R$ 499,00, então 100% lá, com toda a nossa qualidade, enfim, né, e dá pra parcelar em até seis vezes e se quiser fazer a vista, a gente consegue mais antes de continuar ainda. E Carol, me diz uma coisa, se a pessoa quiser comprar, porque eu sei que elas vão perguntar, uma única peça dá pra fazer nas seis vezes? Pode, sem problema, pode parcelar em até seis vezes. Vou dar um exemplinho aqui, né? Eu acho que vale a pena a gente dar um exemplo. Olha aqui esse casaco, super usável, nessa cor assim, que não sai de moda nunca, que ela é tão obrigatória quanto preto, não é? É, e o bom, né, que esse camelo é aquela coisa que a gente diz assim, ele já é um sujinho. Então a pessoa coloca com qualquer cor, combina com todo o quanto a roupa. Olha esse aqui, gente, peça chique. Ai, que lindo que tá esse aqui, né, Carol? Ele é super estiloso, né? Olha que chique, ele é com preto. Então peças pretas muito bonitas. Tá? Também, tudo isso que a gente tá mostrando tá na promoção, tem o skin color, tem o preto tradicional, o vermelho, pra quem ama o vermelho, gente, esse casaco aqui tá 499 reais. É dado pra 100% lã, né? É, e é aquilo que a gente costuma dizer, tem muito blusão por aí que tu vai ver, tá quase 300 reais. Um casaco de lã, o mínimo que ele vai te durar no guarda-roupa, é aquilo que eu falo, maltratando são 5 anos. Mas por que eu te digo uma coisa, nenhum blazer numa loja de departamento custa isso. Exatamente. Então assim, ó, vai esperar o quê pra vir aqui fazer o seu lanchinho? Ainda tem frio por aí. E guarda pro ano que vem, porque tá valendo super a pena, porque os modelos são atemporais, qualidade Rigoto, uma marca que já tá há 30 anos no mercado, e que só tem uma loja de fábrica aqui em Porto Alegre, que é essa da 24 de outubro, número 1600. Passando a igreja nossa, a sua auxiliadora, à direita. Esperamos vocês.